Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Dona Gina. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer um chifre de unicórnio de pasta americana perfeito, com peso, medida e tudo mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final, porque esse vídeo é pra você! Tchau! 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 Tchau!